Olá, eu sou Helder Martins Caetano, sou coordenador da Rádio de Monaco. Quero dizer que vale a pena concorrer os prêmios, o concurso que tem lançado, porque a rádio está a usar, aqui no estúdio da rádio, o último computador que nós ganhamos sobre as tecnologias de informação e comunicação, sobre algumas informações de interesse público do meu distrito. Então, a rádio já teve o prazer de ganhar dois anos consecutivos o prêmio, em que um dos computadores está lá na sala de informática e este é um dos que nós estamos a usar aqui no estúdio. Então, vale a pena mais concorrer sobre essa atividade de tecnologia de informação e comunicação.